Bom, hein? Quer um recultezinho? Quero não, sempre que eu tomo eu fico com a ganeira Mas é pequenininho, como? É sério, é sério, eu tô de boa Ah, para com isso, eu vou te dar um, vai, é tão bom Ah, eu vou tentar Mas é engraçado, comigo sempre dá com a ganeira Ô, Freita, eu vou na casa do meu brother e já volto Ah, beleza, daqui a pouco eu vou no mercado Beleza Falou! Valeu, falou Ei, Tarobinha, você esqueceu sua chave em reserva Ah, verdade, joga aí Tá, então pega aí Valeu Caraca, Tarobinha, tá com uma geladeira no próprio quarto Gostou, né? Caraca, da hora, tem até freezer Ué, mas por que não tem nada dentro do freezer? É, que eu não gosto de nada congelado Estranho, hein? Tem coisa que vai no freezer Se deixar na geladeira, estraga A geladeira é minha, guarda onde eu quiser Hum, alcanço o freezer Nossa, que cansado, hein? Acho que eu vou tomar alguma coisa na geladeira Nossa, Tarobinha sempre deixa leite aqui Gostoso o leite, né? Tarobinha, aproveita que você tá aí Já pega a batata que tá no freezer, fazendo favor Tá bom Ué, mas por que você coloca a batata no freezer? Ah, é que falaram que colocar a batata no freezer Ela fica mais crocante Fetanel, você sabe que eu não canso Ah, como assim? Ah, eu vou tentar Mas é engraçado, comigo sempre dá caganeira Eu não consigo abrir Esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó Pega o Yakultzinho O que que é isso aqui? O Yakult caiu, desperdiçou É um lactovacilo Ah, ass E aí 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 E aí